A Band exibe o filme, Chapi, no Top Cine, deste domingo, 19, às 22 horas, horário de Brasília. Em um futuro próximo, policiais humanos são substituídos por robôs ultra-resistentes, dotados de inteligência artificial. Deon, o cientista criador das máquinas, rouba um modelo defeituoso, e consegue fazer com que ele tenha capacidade de sentir, e pensar por si próprio. Porém, as autoridades começam a ver Chapi, como um perigo para a humanidade e ordem, e vão fazer de tudo, para garantir que ele seja o último de sua espécie.